O desenvolvimento de sulfetos lamelares, uma área importante para a ciência que o professor Dr. Edson Leite sabe trabalhar e começa a trabalhar fortemente. Professor, o que vem a ser essa área e o que nós podemos esperar da pesquisa nessa área em questão? Bom, com o desenvolvimento dos materiais à base de carbono, principalmente com o surgimento dos materiais do tipo grafeno, teve muita procura por materiais que a gente chama de bidimensionais. São materiais geralmente na forma de lamelas, por isso que são lamelares, e esses materiais têm uma série de aplicações. O grafeno, só para você ter uma ideia, foi motivo de Primo Nobre há dois anos atrás. E aí o pessoal começou a ver que tem muitos materiais similares ao grafeno e com propriedades extremamente interessantes. Entre esses materiais a gente pode destacar os sulfetos. São sulfetos de molibdênio, sulfeto de tungstênio, sulfeto de titânio, sulfeto de rutênio, outros sulfetos que têm propriedades bastante interessantes. Entre essas propriedades a gente pode citar, são propriedades fundamentais para eletrocatálise, por exemplo, você gerar hidrogênio a partir da molécula da água, ou mesmo materiais de extrema importância para desenvolvimento de estocagem de energia, principalmente supercapacitores. Então a gente começou uma linha de pesquisa nova, e o interessante dessa linha é que a gente está combinando o grafeno com esses materiais. A gente está desenvolvendo uma nova rota de síntese, em que esses materiais mantêm a forma bidimensional, usando o grafeno como molde. Então a gente usa o molde, o grafeno, e cresce os sulfetos lamelares em cima do grafeno. Então é uma tecnologia que a gente está desenvolvendo agora. A gente publicou ano passado o primeiro resultado disso, foi numa revista importante de química, que a gente combinou uma técnica só o gel de preparação de sulfetos com a tecnologia de micro-ondas. Aí vai uma coisa bastante interessante. Por que a gente está usando o grafeno? Além de ser o molde bom para copiar a estrutura do grafeno e crescer na forma de lamelas, o grafeno também absorve muita micro-ondas. Então durante a preparação de síntese, localmente em cima do grafeno, a temperatura é muito maior do que parece ser. Então a reação vai ocorrer no grafeno. Então é uma reação bastante interessante. Então a gente está explorando fortemente isso, e avaliando as propriedades eletrocatalíticas e de supercapacitor desse material. Agora, professor, quem nos ouve e nos assiste deve estar perguntando a aplicação disto, a inovação, onde é que está. Isso tem como para o senso comum entender onde a gente vai chegar? Só para ter uma ideia, por exemplo, supercapacitores. Supercapacitores são dispositivos similares à bateria, só que com capacidade de carga e descarga maior, mais rápidos. São mais rápidos, tem algumas limitações e algumas vantagens. Hoje os materiais mais vão ser vantajosos para supercapacitores são óxido de rutênio, por exemplo. Só que o rutênio é extremamente caro. Para você pôr um supercapacitor, por exemplo, em carro, a base de óxido de rutênio, só a parte do dispositivo supercapacitor ia custar mais de um milhão de dólares. Então você precisa de um substituto à altura. Os sulfetos de molibdênio, por exemplo, são um candidato interessante para isso. Tanto o enxofre quanto o molibdênio não são raros. São materiais até baratos. Então, com certeza, a gente já vai ter um ganho aí fabuloso. Na verdade, o que a gente quer é estocar, porque não adianta só gerar energia. Você também tem que guardar. Então você pode utilizar esses supercapacitores para celular, para onde você precisa de carga e descarga rápida, em carros, em uma série de aplicações. E além disso, você também pode usar esses materiais para a eletrólise da água. Às vezes você quebra a molécula da água e gera hidrogênio e oxigênio. Aí você pode aplicar esse hidrogênio em células a combustível para gerar eletricidade e assim vai. Sempre aquela ideia, desenvolver métodos químicos para gerar materiais que vão ser úteis para a geração alternativa de energia, evitando o uso de carbono. São aquela ideia da química verde, certo? Que a gente tenta desenvolver, principalmente nessa parte de energia alternativa. Agora, professor, pensando em energia alternativa, a tendência é cada dia mais essa área avançar. Uma necessidade própria, porque os recursos renováveis são muitas vezes importantes, porque, passando pelo petróleo e pensando em outros meios de energia, no caso a química, também está muito preocupada com essa situação. De que forma nós poderíamos entender, professor, que a ciência, as pesquisas, caminham nessa área em questão, em produção de energia limpa? Bom, a dependência do petróleo vai durar por anos ainda. É uma indústria muito forte, é uma indústria... Quer dizer, há anos a tecnologia vai estar evoluindo, vai continuar evoluindo. Se o petróleo hoje gera uma energia barata, daqui a cinco anos vai ser mais barato ainda, porque as tecnologias vão continuar evoluindo. Então, a gente, em termos de custo, nunca vai pegar o petróleo. Pode ter certeza. A não ser que comece a faltar. Mas também a estimativa de falta de petróleo não é das melhores. Quer dizer, tem boas notícias, quem depende do petróleo. Tudo que você faz com petróleo, você pode fazer também com gás natural e com carvão. Se a gente juntar essas três fontes de carbono, tem ainda matéria-prima, se não descobrir nenhuma outra reserva, material para mais de 300 anos. Então, você não pode justificar a energia alternativa em cima da falta do petróleo. O petróleo não vai acabar. Então, tem que ser uma decisão ambiental. Tem que ser uma decisão política e vontade política para inverter essa situação. Então, o que a gente espera? Que as novas fontes de energia alternativa comecem a ser utilizadas gradativamente. Daqui a uns anos, principalmente nos países mais avançados nessas áreas, Estados Unidos, Europa e Japão, eu imagine que daqui a uns 10 anos, o pessoal nem vai perceber que a dependência do petróleo, de repente, acabou. Vai ter carros híbridos, carros elétricos, células a combustível, estações geradoras de energia no próprio quarteirão da casa, células solar, certo? Vai ter uma combinação de fontes alternativas, mas ninguém vai perceber, assim, não vai ter uma quebra de uma hora para outra, acabou, não vai ter mais. Não, vai ser gradativo. Então, daqui a 10 anos, a gente vai parar e falar, nossa, estou indo cada vez menos ao posto de gasolina, sabe? Ou, esse ano foi muito pouco ao posto de gasolina. Então, vai ser mais ou menos por aí, sabe? Mas vai ter que acontecer. Senão, não vai ter muita coisa para ser feita. Além disso, tem toda aquela situação estratégica, né? Petróleo está concentrado em certos lugares do globo. Então, essa dependência é complicada. Sol tem em todo lugar. Está certo? Então, é fácil de você ter essa energia. A água tem em todo lugar. Pode usar a água do mar, não precisa ser a água potável. Então, essas fontes alternativas são fantásticas, né? É lógico que tem algumas ainda complicadas, tipo baterias de lítio. O lítio não é em qualquer lugar que tem. A América do Sul é extremamente rica em lítio. Chile e Bolívia, quase todo o lítio do mundo está por aí, né? Mas é bem reciclável. Então, tem bastante perguntas ainda que a gente não sabe responder como vai ser. Mas, com certeza, se começar a evoluir para a energia eólica, energia solar, economia base de hidrogênio, a coisa vai mudar. Mudar para melhor sempre, nessa batalha da mudança, da inovação, nessa renovação constante e em trabalhos como o professor Dr. Edson Leite faz, nós temos esperança, esperança no futuro, esperança para as futuras gerações. Obrigado.